Porque vagabunda não devia ter filhos. Eu vou acabar com você! Para com isso! Você vai ficar sem o Fred! Você vai ficar na sua dieta! Na sua dieta! Vagabunda! Má de essa... Leva ela daqui! Leva ela daqui! Chega! Para! Calma, calma, calma... Ela quer tirar meu filho de mim, Miguel. Matou ela! Pode envolver meu filho, meu filho não, Miguel. Meu filho não. Calma, calma, calma... Calma, calma...